como esses, né? Que o Brasil não é um país, né? Gente, que notícia horrorosa essa aqui. O Zé Paulo de Andrade acabou de falecer. Que isso? Que notícia horrível. Sabe que eu sonhei com ele essa noite? O Zé Paulo morreu, ele não resistiu. Coitado do Zé Paulo. Ai, que triste. Que coisa mais triste. Nós vamos ver isso aqui. Ele me escreveu, outro dia me mandou aqui um e-mail. Vou ler pra vocês aqui. Gente, o Zé Paulo de Andrade era uma das pessoas que eu admirava muito, assim. Ele foi grande companheiro lá na Rádio Bandeirantes por muitos anos. Nós trabalhamos lado a lado lá. Era uma pessoa, assim, maravilhosa. Não tô nem falando dessas coisas curriculares. Ah, o cara ficou 54 anos no mesmo programa, mais longe. Não tem problema. O Zé tinha opiniões muito diferentes das minhas, sabe? Em tudo. A gente pensava diferente em quase tudo. Sobre política, sobre a descriminalização da maconha, sobre aborto, sobre tudo que eu defendo. Ele deplorava e eu, da minha parte, também refutava tudo que ele pensa, porque achava que ele era muito reaço, mas ele era uma pessoa absolutamente respeitosa. Eu passei quatro anos ao lado dele, discutindo com ele todo dia. E ele me ensinou uma coisa que hoje eu tento passar pra vocês aqui, que é o respeito pela diferença. Ele nunca foi coativo. Apesar da gente divergir em quase tudo, a gente brigava quase todo dia. Não é, mas sempre respeitosamente. E ele era super carinhoso, super. E quando veio essa notícia, ele tinha DPOC, né? Foi vítima do cigarro. E, assim, uma doença muito triste, porque ele tinha muita dificuldade pra respirar. Às vezes até pra subir um lance de escada. Ele não conseguia. Tinha que ficar em casa. O fim de vida dele foi muito difícil, né? Mas fez questão absoluta de a cada dia permanecer no ar naquela rádio, que era a vida dele, sabe? Com muita humildade. Olha, eu tô muito triste com essa notícia. Quando veio a notícia de que ele tava com Covid, eu pensei assim, puxa vida, como é que vai ser com o Zé Paulo agora? Eu vou procurar aqui esse e-mail. Quero mostrar pra vocês aqui como é que é uma pessoa que respeita a diferença, a divergência, e, enfim, consegue discutir e divergir sem odiar, sem nada disso, sabe? O Zé Paulo é, assim, um exemplo de gentileza, essa coisa toda. Um sujeito que tinha opiniões muito firmes, né? Nunca se esquivou de dizer o que pensava. E, assim, a despeito de toda a diferença, era um baita companheiro. Quero, enquanto a Gina fala aqui com a gente, eu fico até tonto aqui agora, porque parece que eu tava esperando essa notícia, sabe? Vamos tocar em frente aqui, porque, olha, o Zé nunca parou, ele nunca parou, nunca parou nem quando ele não tinha ar pra respirar. Então, vamos tomar o ar e vamos tocar aqui, porque é o que ele faria, né? Assim, mas é uma pena essa passagem dele. Era realmente um grande sujeito, sabe? Foi muito prazeroso conviver com ele, e foi muito... Foi uma experiência muito democrática, me preparou pra vir pra cá. O Zé Paulo tem uma responsabilidade gigante nisso, sabe por quê? Porque ele incentivou em mim esse gosto pela contenda, você entendeu? sabe, Gina e Lu, assim, ele me ensinou que a gente pode discordar e brigar sem se odiar, e continuar se gostando mesmo, apesar de a gente, sabe, porque a vida é feita de divergências, a gente diverge toda hora de tudo, diverge da mulher, diverge do amigo, diverge da namorada, namorada, diverge do namorado, é tudo assim na vida, a gente tem que saber administrar, né, essa nossa capacidade de suportar o que é diferente. É isso que a gente tem que fazer, e o Zé Paulo realmente foi um grande professor. Então, espero que a família dele consiga superar essa perda, consiga continuar caminhando, sabe, com a certeza de que ele, a vida inteira, foi um sujeito de uma integridade maravilhosa, nunca fez mal pra ninguém, sabe, foi um profissional espetacular e tem todo o meu respeito, sempre terá, sabe, sempre terá, a despeito de todas as divergências políticas, ideológicas, essa coisa toda. Eu tinha realmente, não era só que eu gostava do Zé Paulo, que era uma alma generosa, eu tinha também respeito por ele, que é uma outra coisa, muito mais difícil, porque o amor, o amor muitas vezes é inato, é espontâneo, o respeito não, o respeito é cativado, né, e o respeito você constrói dia por dia, e perde de uma vez só. O Zé Paulo nunca perdeu o meu respeito. Digamos muitas vezes assim, muitas vezes mesmo, mas ele sempre foi um grande democrata e um sujeito espetacular, uma grande perda pra gente, tá? Pra ele deve ter sido um alívio, porque imagino que é viver sem poder respirar, né? Enfim, vamos lá, vamos tocar o barco.